Ok A gente tá com uma renca de missão agora, hein Vamos ver Tem uma que tá bloqueada Tem uma que é Tem uma que é Descubra o que a rainha Marwyn sabe sobre o poder do espectro Legal E um de caça aqui Esse anão alega saber a localização de mais Artefatos do passado de Celebrimbor São essas duas só Então Eu acho legal A gente fazer essa que tá perto Depois a gente vai pra outra aqui Longe Aí tamo chegando já aqui na missãozinha Tem uma que tá bloqueada E a outra que a gente vai pegar aqui Rainha da Costa Descubra o que a rainha Marwyn sabe sobre o poder do espectro Aqui Obrigada Encontrei o martelo de Mithril Suas chamas Podem me mostrar por que minha alma não morre Você é vítima de um sacrifício de sangue Podemos quebrar a maldição Podemos quebrar a maldição Destrua o Mão Negra e seus seguidores e reclame Mordor Ninguém de Goldor vai vir me ajudar Você não precisa deles Seu poder gera seguidores Quer queiram Quer não Trapas e orques Como? Como eu faço isso? Suas respostas estão na fortaleza próxima Mas o que busca não vai se demorar lá por muito mais Marwyn decretou velocidade As visões do futuro não se questionam Opa Tem que sair correndo aqui Ah, vou lá Deixa eu marcar aqui no mapa Não tá no mapa? A bolinha amarela? Que pena não Vamos lá então Ah, tem uma bolinha Verde ali Aqui Vamos lá Tem alguém Cheguei Não são eles que buscamos E sim o que levam Eu vou salvá-los de qualquer forma Não deixe suas emoções cegarem em você A rainha disse que nossas respostas sobre o exército Quanto orques estão nesta fortaleza Se marcarmos os arqueiros Podemos montar nosso exército E salvar aqueles homens Quando você drena inimigos Agora você também aplicará sua marca Tornando seus seguidores Para marcar inimigos Marcar Segure B Marcar furtivamente Segure RT E pressione B Marcar em combate AB Tá bom Beleza Marcar em combate Marcar em combate Devo apresentar as tripas deles à luz do dia É quebrar o espírito Depois da espinha Sua mente é minha Eu sirvo a você Beleza Beleza Faltam Sobe Agora pegaremos elas de volta E a vida dele junto Teste, teste, teste Chama este anjinho aqui Você foi feito para sentir medo Mais um já foi Vamos lá pegar esse aqui também Olhe para a luz Nos meus olhos Veja as chamas azuis Que o salvarão Para esses homens Aqui para matar a gente Tem um monte de arqueiro para lá Hoje não A era dos homens acabou Regolar eles é muito rápido Sobe aí Seu talhão Safado Opa Você não viu isso Meu Deus Meu Deus Você não sabe nada Vou perder o meu bônus Vou perder o meu bônus aqui Deixe sua mão ser levada pela luz prata Lembre-se do que viemos fazer aqui Não foi para ver esses soldados morrerem Esses vilões tomam nossas terras Vai, Itália Agora pegaremos elas de volta E a vida dele junto Veja as chamas E seja guiado à sua reversa É, o bônus não vou conseguir não Ah, tem um arqueiro também Vou pegar ele também Falta um do outro lado Aqui Caramba Onde falta? Ah, ali embaixo Pegar todo mundo Não quero nem saber Você veio para o lugar certo Subir aqui Pegar isso Apresentar as tripas deles À luz do dia Ok, agora sim Vamos ativar Siga meu comando Nós foi traído Que desgraça é essa? Pronto, quem falta? Foi a senhora da costa que o enviou Para nos ajudar A rainha avisou para esperar Até o fim da batalha Então os orques nos acharam Eu te disse As visões dela sempre acontecem É, mas eu disse para você não Eu vim buscar uma coisa A rainha Mari nos enviou Para achar isso E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pô, meu Deus do céu. Pô, meu Deus do céu. Pô, meu Deus do céu. Eu te peguei. É o teu fim. Pô, meu Deus do céu. Pô, meu Deus do céu. Pô, meu Deus do céu. Pô. Pô. Boa Pessoal concluída, objetivo bônus Uma coisa é matar esses Uruks Outra diferente é fazer deles Nossos seguidores É uma dádiva Podemos usar a arma do inimigo contra ele Exatamente